O meu nome é Petra Costa e o filme Oma e a Gaivota surgiu de um convite que eu tive para fazer um filme em condireção com uma dinamarquesa, através de um festival dinamarquesa. Foi a primeira vez que eu codirigi e codirigi é tipo um casamento, né? E o filme é falado em três línguas, é francês, italiano e espanhol e a equipe era em si uma torre de Babel. E é um filme com dois atores do Teatro do Soleil que brinca constantemente com a fronteira entre a ficção e a realidade. São dois atores encenando a própria vida. E esse limite mesmo é o limite da atenção que move o filme. Eu criei por muito tempo de ser tão dependente do amor dos outros, de nunca poder se casar amarela. Sempre, sempre jogando, 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 jogando. Ele explora também o que é esse percurso, porque a atriz está grávida. Então a gente incorporou isso no filme e o filme acompanha ela durante esses nove meses. E a transformação psicológica mesmo dela durante esse processo. É um mergulho na mente de uma mulher criando vida. A gente entra nos banheiros, nas colchas, na intimidade desse casal. E como é um casal de atores, eles se abrem para isso, né? Mas nem tanto. Eu só queria ver se há uma maneira que nós possamos mais entender o que está acontecendo no seu mente e no seu corpo.